Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre mais uma derrota do governo Dilma no Congresso. Dilma Rousseff encostou o governo no balcão sob o argumento de que precisava restaurar a sua base de apoio congressual. A presidente vai precisar muito do Congresso, ela tem que barrar um pedido de impeachment, ela tem que aprovar um ajuste fiscal, ela quer recriar a CPMF, são objetivos muito ambiciosos. Mas antes disso, Dilma tem um objetivo mais simplório, mais comezinho. Ela precisa confirmar no Congresso alguns vetos presidenciais a projetos que criam despesas que o Tesouro Nacional não consegue pagar. Pois no intervalo de 24 horas, os aliados de Dilma Rousseff impuseram a ela duas humilhações. Hoje, a exemplo do que já tinha acontecido ontem, a sessão do Congresso Nacional caiu por falta de quórum. Os aliados de Dilma negaram a ela até a presença em plenário. E a presidente não pôde passar para o mercado como gostaria, a impressão de que ainda preside. O governo espera que essa situação se normalize até a semana que vem. E é possível que isso se normalize mesmo. O plenário do Congresso vai voltar a se encher, os vetos de Dilma devem ser mantidos. Mas antes, o governo vai ajoelhar no milho, vai voltar ao balcão. E depois de ter dado tudo ao PMDB, vai ter que dar um pouco mais ao PT, Partido Progressista, ao PR, ao PTB, ao diabo. No instante que começou a barganhar a luz do sol na frente das crianças, Dilma Rousseff entrou num círculo de chantagem. Quem entra nesse círculo não sai mais. Ao contrário, o preço do apoio ao governo tende a aumentar na medida em que crescem as ameaças ao mandato, a preservação do mandato de Dilma. Ameaças na justiça eleitoral, ameaças no tribunal de contas, ameaças por toda parte. Hoje, numa entrevista a emissoras de rádio da Bahia, antes de saber desse resultado no Congresso Nacional, Dilma soou otimista. Otimista, inclusive, em relação à administração da economia. Diz que a inflação vai cair. Ela diz que já enxerga até uma luz no fim do túnel. O deputado Gedel Vieira Lima, um rebelde do PMDB da Bahia, diz que essa luz que a presidente enxerga é a luz do trem que vem na contramão. Boa noite.